Informativo Mundial das Missões Conhecendo a Igreja do Sábado Ivaldo mora em Nampula, Moçambique e na adolescência começou a se preparar para ser um sacerdote na igreja que frequentava. Porém, ao comparar os 10 mandamentos que estudava na igreja com o que estava escrito na Bíblia, notou algumas diferenças. Por isso, Ivaldo formou um grupo de 30 colegas para pesquisarem as diferenças entre a Bíblia e os ensinos da igreja. Muitas perguntas surgiram, em especial sobre a guarda do sétimo dia, e eles foram questionar o líder religioso deles. O sacerdote se assustou com as perguntas, declarando que eram questões ofensivas a Deus, e então os expulsou da igreja. O pai de Ivaldo ficou extremamente irritado com o filho, e o grupo de estudo acabou se dispersando. Passado algum tempo, Ivaldo descobriu uma igreja que guardava o sábado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No sábado seguinte, o rapaz foi à Igreja Adventista, começou a estudar a Bíblia ali, e após cinco meses, foi batizado. O pai ficou furioso, chegou a expulsá-lo de casa, e se negou a continuar sustentando o filho. Então, Ivaldo teve que contar com a ajuda de sua mãe e dos membros da igreja, para sobreviver e estudar. Após um tempo, ele foi morar com a avó, entretanto, logo, seu pai enviou uma mensagem de perdão ao filho. Ivaldo voltou para casa, conseguiu um emprego para pagar os estudos, e se formou em jornalismo. Ele já fez estágio em várias empresas, mas ninguém o contratou até o momento, por causa da guarda do sábado. Mas Ivaldo não está desesperado por causa disso. Ele se alegra porque o seu testemunho já levou dez pessoas a Jesus. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir em Nampula, um orfanato para crianças que perderam os pais vítimas do HIV. Sejamos liberais! Parte da oferta do vítimas 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 do